Salve, salve, galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal FlammerGamesTV. Se você não é inscrito, favor, se inscreva. Não deixe de dar seu like e ative o sininho de notificações se você sempre será avisado quando o vídeo virá ao ar, principalmente quando se trata de GTA V. É, pois é, galera. Joguei o 1, o 2, o 3, zerei os 3, não joguei o número 4 e agora tô aqui no 5. Então eu conheço desde o início da franquia, inclusive joguei Drive, não sei se vocês conhecem, mas é um jogo estilo GTA que na época tava disputando qual que ia ser o melhor. A galera gostava na época mais de Drive, mas pelo estilozinho do GTA, mano, também não dava pra comparar com Drive, porque o Drive tinha gráfico muito melhor, né, naquela época. Mas o Drive era limitado e no GTA você tinha uma vivência com um personagem melhor, né, tipo, você era mais fluido na cidade, né, e o Drive se limitava ao carro em si. Então, bem, sem mais delongas, tamo aí pra série de GTA. Se vocês gostarem, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e a ideia é zerar a série. Vamos que vamos. Espero que vocês gostem e tamo junto. E bora pro episódio. Um abraço e é isso. Ah, aqui é mais policiado, né, mas... Matança. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Oh! You make fun of my accent! Not laughing now, are you? You heard to say it, didn't you? Oh! You make fun of me! Show some fucking torrents! It's good! It's good! It's good! Tchau.